A pele do corpo A pele do fundo A pele do medo ocidental A pele do oeste A pele do mundo A pele do dedo A digital A distância da pele Wi-Fi Tatuagem com o nome do pai A pele do rosto que cora O resto de uma catapora A pele que fica envelhece A pele que enruga Que cresce A pele superfície da moda Bolsa com pele de cobra Na pele da invenção A roda A pele do morto É morta No dedo A pele cutícula A pele do filme película A pele molhada no box A pele do rosto botox Agulha na pele costura A pele que estica a altura A pele que ainda combina A pele cruzada menina O arrepio do perigo no frio O cheiro da fêmea no cio A pele colada na blusa Na pele da pedra medusa Na pele do alasca-neve A pele que esquenta a febre A dor do caminho no calo A pele do bicho o rabo A pele que muda transmuta A pele presencia sacia A pele testemunha a unha E a mão espada que impunha Não vale a pena o que não vale a pele Não vale a pena o que não vale a pele Pra pele que transpira leque Pra pele da careca cap Pra pele do pneu step Na pele da Jamaica reggae Na pele da folha clorofila Do abapuru tarsila Do motoboy mochila Na pele do bebum tequila A ruga é a expressão que fica Na pele da balzaca trinta Troca de pele trapaceiro É lobo em pele de cordeiro Não vale a pena o que não vale a pele Na pele da pedra amitista Nado fósforo faísca Na pele do adeus quem fica Na pele do ladrão alistra Na pele do muro grafite Do homem bomba dinamite A cicatriz da pele que rompe A pele é a carcaça do bonde Viciados em alto flagelo A pele coberta de gesso Viciados em furar a pele Vendem a pele por qualquer preço Não vale a pena o que não vale a pele Não vale a pena o que não vale a pele Não vale a pena o que não vale a pele Não vale a pena o que não vale a pele